Música Olá, boa noite. Começa mais um programa Acesso. E hoje o som que nós vamos curtir é o sertanejo com a dupla de São Paulo, William e Júnior. Boa noite, meninos. Boa noite, Júnior. Obrigada pela participação. Vamos deixar a noite animada hoje aqui no Acesso? Vamos embora, Simone. É? Ritmo de vocês, que tocam música de vocês, composições próprias. Fala um pouquinho sobre a dupla. É, a gente tá vindo agora de... Nós fizemos quatro anos de dupla, de carreira, né? E temos um CD independente, com sei lá quantas músicas. Tem 20 músicas de autorias nossas, mais ou menos. A gente compõe e estamos... Faz uma misturança também. Isso, toca tudo. Ajuda, né? Vamos parar de falar e vamos ouvir música? Vamos. O que vocês vão tocar pra gente? A gente tá com uma música agora, que é uma verdadeira amor, uma música muito bonita, romântica. A gente vai cantar pra vocês. Então, vai lá. Música Lembrar daquele antigo sonho, era uma linda história de amor, que por orgulho ou algum engano, foi deixado pra trás e o tempo levou. Música Histórias, lembranças, memórias, lágrima rola ao lembrar você. O peito arde, o coração que chora, já fiz de tudo pra te esquecer. Música Mas não dá pra viver sem você. Música É vazio, solidão, só prazer. Música Um dia de sol parece um dia frio, eu sei você, gosto que já sorriu, quando você quiser me procurar, fique à vontade pra de novo amar. De novo sorrindo, outra vez me vejo, de novo sorrindo, abraços e beijos, esqueço o pior, já faço uma dor, e vamos viver o verdadeiro amor, o verdadeiro amor. Música Histórias, lembranças, memórias, lágrima rola ao lembrar você. O peito arde, o coração que chora, já fiz de tudo pra te esquecer. Mas não dá pra viver sem você. Música 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 Música